Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E só vai depender de vocês pra sair e continuar, então arrebenta, sério Arrebenta o botão de gostei, sério E confere se vocês realmente deixaram o like, assim, dá um F5, aí galerinha E confere se o like realmente ficou no vídeo, porque eles dão essa bugadinha, beleza, galera? Então é isso aí, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, beleza? Tamo junto, amo vocês, é nóis, galerinha, fui! Bom, galerinha, se você curtiu meu canal e quer que eu continue trazendo todos os dias vídeos, sério Se você quer que eu continue trazendo vídeo, você vai ter que fazer isso agora, galerinha Bom, vocês vão entrar aqui no YouTube Gaming, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, beleza? E vão se inscrever aqui, daí você vai falar Ah, Wolf, mas já sou inscrito Não, galerinha, lá no YouTube Gaming você ninguém vai tá inscrito Eu tenho certeza disso, que ninguém vai tá inscrito aqui no YouTube Gaming E meio que agora, tipo assim, como que eu posso falar? O YouTube separou o YouTube de normal do YouTube Gaming Então, se você não tá recebendo as notificações e tudo mais Eu acho que pode ser por causa disso aqui, velho Porque se você é inscrito no meu canal, se você for aqui no YouTube Gaming, você não vai tá inscrito Então, meu, por favor, entra aqui, se inscreve Porque eu acho que você vai voltar a receber todas as notificações, sério, dos vídeos Eu... Eu posso pensar em alguma coisa, tá ligado? Só vem aqui no YouTube Gaming e se inscreve E manda isso pros seus amigos, porque isso é muito importante mesmo, galerinha Pra vocês verem como eu não tô brincando Deixa eu ver um canal aqui, ótimo Então, galerinha, façam isso também no canal dos meus amigos Do Wii, do Phantom e do Trevor e tudo mais Do Bruninho, tá ligado? De todo mundo Porque é muito importante mesmo, galera Sério, isso é muito importante Vocês não fazem ideia Então, velho Eu vou deixar o primeiro link que são o meu YouTube Gaming aqui Você entra lá e se inscreve pelo YouTube Gaming Que não é igual o YouTube normal, beleza? E me manda print, mano Que, sei lá, se você me mandar o print Fizer realmente isso que eu tô te pedindo do fundo do meu coração, velho Eu vou tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Sei lá Eu acho que é muito importante isso mesmo Eu preciso muito da ajuda de vocês agora, sério Vocês não fazem ideia que se vocês fizerem isso E se inscreverem lá pelo YouTube Gaming Acho que a notificação vai voltar a aparecer pra vocês, galerinha Então, por favor Mandem isso pra todos os seus amigos, mano Que gostam de mim Que curtem o meu canal Porque isso vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês Pra continuar a fazer vídeos aqui pra vocês Beleza, galerinha? Amo vocês Fiquem com o vídeo agora Bom Eu não sei como eu vou contar isso Pro Tio Sasuke, né? Depois daquilo Das coisas que ele falou pra mim ontem Bom Eu espero que ele acredite em mim, né? Ele não deve estar muito bem ainda Eu só tô meio que com medo de De estar interferindo em alguma coisa No mundo real Alguma coisa do tipo Mas acho que isso é qualquer coisa da minha cabeça Ali, ali Tio Sasuke? Tio Sasuke? Atrás de você Olá Eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Bom Aconteceu Uma coisa Com a Sarada O quê? O que você fez com ela? Eu não fiz nada Eu não fiz nada com a Sarada Na verdade, fizeram uma coisa com ela O quê? Ela foi em busca de poder Eu já sabia que isso ia acontecer E você não fez nada Eu não poderia fazer nada Eu não posso fazer nada Ah, então Você não fez nada pra ajudar ela Calma Calma Eu não poderia fazer nada Eu não sabia quando ela ia fazer isso Eu sabia que ela ia fazer isso Calma 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 Tio Sasuke Tá Tá Vou respirar Ok Sabe O que que ela ganhou? O quê? Ela tá Com o Rinnegan rosa nos olhos dela Rinnegan rosa? É Eu acho que você nunca Meio que soube dessas cores de Rinnegan e tudo mais Lógico que não É É uma coisa meio que complicada Mas Tem uma coisa Que coisa? Não era pra ela Fazer isso agora Tipo assim Ela só fez isso Quando a gente já tinha um filho Então as coisas Quer dizer que tá adiantado Tipo assim Tá adiantado aqui Sabe? Digamos assim Eu não sei Tá falando tipo Eu sendo mais forte? Exatamente Você mais forte Ela fazendo isso antes do tempo certo Tá acontecendo coisas diferentes Da linha do tempo real Sabe? Não sei o que tá acontecendo aqui E ela é um perigo pra Vila da Folha? Bom Se ela Vem até a Konoha Ela vai tentar Deixar tudo na escuridão Porque Ela trabalha com o Zetsu agora Ah E você Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? E não me pediu o Zetsu? Ah Eu não saberia Eu não sabia Que ia ser agora Isso Ah Calma aí Eu não sabia Que ia ser agora Ah Calma Calma Tio Sasuke Calma Ok Então Skrrrrr Boruto Você tá muito estranho Muito estranho mesmo Sabia? Tá Boruto Me diz uma coisa Se você ver ela Vindo pra vila Você não vai fazer nada Entendeu? Me deixa que eu resolvo Eu vou ter que resolver isso O que? Você não vai conseguir resolver Você O que foi? Eu espero que você não faça nada Como que eu não vou fazer nada? Ela vai te atacando a vila Empeça e não faça nada Aconteceram É muita coisa Ai meu Deus do céu Só que Isso que eu não tô entendendo Por que as coisas estão acontecendo De uma forma diferente aqui agora? Alguma coisa Deve estar acontecendo de verdade Alguma coisa Algum ser Deve estar mexendo nisso Eu só preciso encontrar a Sarada agora Bom Se eu encontrar ela Eu vou usar uma coisa Que ela não vai ter nada de chakra Eu só espero que ela aguente Nessa época do tempo Porque Iria ser algo meio diferente Pra ela Ai meu Deus do céu Tá Tudo bem Eu preciso encontrar ela Eu preciso encontrar o Zetsu Eu preciso começar a encontrar Quem vai ser realmente O meu Meu último inimigo Alguém que eu preciso derrotar Porque eu não posso ficar Sarada Sarada Oi Você também Não Sarada Sou eu É você Sou eu Morudo É você É você É você Sarada Sou eu Seu morido Seu namorado É você mesmo Sou eu Por favor Lembra de tudo Sarada Já que você não Tá me ouvindo Eu vou ter que fazer isso Com você então Eu tô com poder Eu tô com poder Em mim Que grande Eu tenho poder Se você mal Sabe controlar isso O que? Você mal sabe Controlar esse seu Rinnegan Você não tem poder Suficiente pra controlar Um Rinnegan Eu sei que você Tá exausta Eu sei Eu sei Que você tá exausta Eu sei Que você tá muito Fraca Eu sei disso Eu sei das coisas Sarada Eu conheço você Muito bem Muito bem mesmo Não adianta Não adianta Sarada Não adianta Você nunca vai Me derrotar Por favor Só volta A ser a Sarada Que eu conheci Por favor O que você tá fazendo Sarada A gente vai ficar aqui pra sempre Sarada O que você tá fazendo Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer Uma coisa Com você Cadê você O que você tá fazendo Cadê você Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Cadê você Atrás de mim Eu vou ter que fazer Uma coisa Na ponte Eu vou ter que fazer Uma coisa Que eu não queria Sarada Tá vendo aquela casa Vermelha ali atrás Sim Seria a casa No futuro Que a gente iria comprar E ter os nossos filhos Só que Pelo visto Isso não vai acontecer Aqui Porque eu agora Estou opcionando O seu chakra Tenro Eu só espero Que você consiga Aguentar Ficar sem chakra Porque esse olho Vai exigir muito De você Por favor Aguenta Sarada 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 Aguenta Por favor Sarada Sarada Essa não é você Essa não é você Sarada Por favor Aguenta Garota Sarada Não 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 Eu sei que você vai aguentar Eu sei que você vai aguentar Sarada Não Por favor Para Para Por favor Eu vou ter que tirar isso de você Eu acho Eu vou ter que tirar Despertar Pode sair Por favor Sarada Eu vou ter que fazer isso mesmo Mesmo que isso acabe com você Desculpa Sarada Terro Eu vou ter que deixar você nisso Isso está mais forte do que eu pensei Só por favor Aguenta Por favor Aguenta Sarada Por favor Sarada Não 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 Não